que eles vão precisar lá no dia. O lacre de reposição da urna também, a gente só tem esse lacre depois da carga. Cada lacre é numerado, todos eles são numerados, e aí a gente atrela a numeração da cartela de lacres com o patrimônio da urna, com a correspondência da carga e a sessão, a gente junta tudo.